Falou pessoal, estamos novamente aqui nas homenagens aos times de futebol desse Brasilzão Hoje nós estamos com o Fluminense, pedido aqui do canal Esse é o Fluminense, então vamos descendo aqui com esse lindo ônibus aqui Lembrando que não é o ônibus oficial pessoal, é o ônibus fantasia É um ônibus que a gente faz para homenagear, tipo fantasia mesmo Não é o oficial que leva os jogadores, tá? Então vamos saindo aqui, curtindo o som aqui dos hinos do Fluminense e Funk aqui Daqui a pouco tem mais aí, temos o hino Então vamos sair aqui do Rio de Janeiro, vamos até a Duque de Caxias, pertinho aqui Tá deixando um abraço aí para os parceiros aí que estão sempre aí comigo aí Fazendo umas esquis aí, fazendo umas... Esquis são essas pinturas pessoal, esses envelopamentos Então vamos aí, vamos seguindo aí, vamos tirar uma foto aqui Não trava não, vamos lá Junto com o Fluminense aí Isso daí, o tricolor do Rio de Janeiro, né? São Paulo, é... São Paulo é o São Paulo mesmo, né? E aqui no Rio é o... Vamos entrando aqui No Rio é o Fluminense Então vamos aí pessoal, estamos aqui nessa... Agora fazendo essas homenagens aqui, dois vídeos por semana vamos fazer aqui no... Do nosso canal, o canal de Canão Costa E durante as semanas vamos ter aqueles pedidos de... De músicas de cantores, né? De bandas, músicas de bandas de cantores conhecidos e também não tão conhecidos, né? Aquilo de sempre, né? Dois vídeos, dois a três vídeos por dia estou postando aí Se o seu vídeo não chegou ainda pessoal Pode deixar que ele vai chegar Mas olha ele chega aí, porque é muito pedido, né? Tem muitos vídeos aí acumulados aí que eu fiz Posto três por dia, tem uns vinte, uns trinta vídeos ainda aí Uns vinte e oito vídeos aí Para os que eu postei hoje E os de time de futebol Pode ir deixando seus pedidos aí que eu vou fazer Esse aqui é o Fluminense, eu estou fazendo no Rio de Janeiro, né? Aí o do Cruzeiro, do Atlético de Janeiro Vou fazer lá em Minas Gerais, lá Vou ver se faço lá no mapa EAA Esse aqui é o mapa RBR E o Curitiba também Eu vou fazer também por lá também E alguns eu vou fazer aqui Acho que só no Nordeste que eu vou tentar achar o mapa que tem ao Nordeste, pessoal Para fazer lá do Bahia, tá? Vamos ver se a gente consegue O mapa 5.1 lá do Brasil total, vamos ver Eu quero fazer no respectivo lugar mesmo de origem Opa, vamos lá, pulando, pulando Beleza, agora vamos lá para o outro Vamos lá 1 a 1 Vamos um pouquinho aqui do Fluminense Mais um pouco do Fluminense Sempre procurando alguns hinos aí De torcidas Hinos oficiais Daqui a pouco eu ponho o oficial, pessoal Vamos subindo aqui Vamos até do Cricaxias Então é isso aí Lembrando, pessoal Que é um hino É o ônibus não oficial, entendeu? É o ônibus fantasia Que é uma homenagem Para todos os times Eu pego lá umas imagens e faço o ônibus Então vamos aí Com o hino do Fluminense Que legal, hein Você que não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí Seja bem-vindo Você que está chegando agora Você que já inscrito Aquele joinha lá Para adiantar o nosso lado aí Aqui do canal Então vamos pertinho aí Aqui do Cricaxias E do estado do Rio de Janeiro Com o busão do Fluminense Petrópolis, Teresópolis Avião descendo aí já No aeroporto aqui do Rio de Janeiro Estamos aí, ó Que legal Eu quero tirar uma foto assim, hein Não desce agora não Eu quero tirar uma foto Opa Aí Vamos lá, vamos lá Deu uma travadinha aqui Mas vamos lá Continuar A internet A minha bugagem Vamos lá Vamos seguindo Deixa eu ver onde eu vou aqui Ah, vamos direto aqui Direto Direto Outro avião subindo lá E o Fluminense aqui Isso daí, pessoal Já temos do Flamengo Já temos do O Santos Vou fazer do Timão Que já tem alguns do Timão Que eu sou curitinha Mas na hora que eu estou fazendo o vídeo Eu sou imparcial E já temos também o do Temos também do Vamos ter do Cruzeiro Do Atlético E todos os times Temos prontos aí Do Cruzeiro Do Atlético Paranaense E do Palmeiras E vai ser de todos Todos os times Que legal, hein O Fluminense em ritmo de samba Que legal Vamos aí Deixa eu deixar um abraço Para todos os meus amigos Do Extremo Games Que é o meu amigo Adriano Nogueira Faz umas esquinas legais também E também o nosso amigo Também é Fábio André Da Web Rádio Virtual Faz as esquinas Das bandas do sul De dar uma força Para o pessoal do sul E também Um abraço também Para o pessoal Do Expresso Tavares Felipe Esquizo Léo Todos os meus amigos Da Expresso Tavares Então é É nóis Vamos lá É um vídeo curto Para não Ficar muito Muito longo, né Vamos lá Agora vou ver Se eu arrumo O hino oficial Do nosso Querido Fluminense Aí Daqui a pouco eu vou lá Daqui a pouco eu vou lá Pegar o hino do Fluminense Vamos lá Ver se eu acho aqui O hino do Fluminense Aí Vamos lá O hino do Fluminense E nós vamos parando Ali na frente O hino do Fluminense Queria agradecer a vocês Todos vocês aí Que estão dando uma força No canal Estão se inscrevendo O canal é nosso aí Viu pessoal Vocês que são inscritos aí Não são apenas inscritos São amigos meus Sempre Sempre Tocando as ideias Partilhando aí Alguns Alguns vídeos aí Algumas Algumas músicas Algumas músicas legais Durante a semana Algumas bandas legais Algumas bandas que a gente nem conhece Aí vocês pedem pra mim Eu tô sempre aí Dando essa força Trazendo ali Tem uns cantores novos aí Estão Estão vindo conversar comigo Para fazer uns vídeos aí É um vídeo simples Aqui na Simplicidade Quiser fazer A gente faz Eu quero sim É legal pra caramba É por aqui Que nós vamos ficar Com o nosso busão Do Fluminense Aí o pessoal Vem Faz aí pra gente Faz sim Não tem problema não Faz o vídeo aí Do jeito que eu faço Desse jeito Todo improviso Agradecendo a todos vocês Do Face também Vocês são inscritos São meus amigos Muito obrigado Tá sempre prestigiando aí Pelos comentários Deixa lá Você quer do Norte Nordeste Aí se tiver alguma coisa No Google Na internet Do seu time Eu faço o vídeo Faço Faço ônibus aí Faço o vídeo Pra vocês Com o hino do time Tem que ter o hino do time Se não fica legal É isso aí Vai ficando por aqui O busão do Fluminense Essa pequena homenagem Para o Fluminense Pessoal Valeu Muito obrigado Até a próxima Com outros times Fui E aí Obrigado.